Um outro documentário que eu assisti, que é muito interessante, que fala sobre a realidade dos Estados Unidos, mas serve para todo mundo, dos minimalistas, pessoas que estão escolhendo a vida simples. O que o São Francisco falou lá atrás, da vida simples, que a felicidade é acessível através de um prato de macarrão, de uma religação com a natureza, com o transcendente, da fraternidade com os outros, da convivência com as pessoas. Nós estamos, talvez, redescobrindo isso, porque exatamente está falindo esse modelo antigo que nos venderam. Então é um documentário muito interessante, ainda mais nos Estados Unidos, que eles acreditaram que a felicidade vem através de grandes carros muito potentes, de casas abarrotadas de produtos. Eles não têm uma panela que faz feijão, arroz e também faz pipoca, não. Eles têm uma panela que faz arroz, uma panela que faz feijão, uma panela que faz pipoca. Então é essa a compreensão. Esse documentário é muito interessante. Ele traz, por exemplo, esse movimento do guarda-roupa de 30 peças. E mostra que é possível uma mulher ou uma pessoa vestir-se bem e ficar bonita com apenas 30 peças. Vocês vão ver no YouTube aí muitas pessoas falando disso. Um outro movimento muito interessante, muito forte, é o movimento do produto segunda mão. Seja roupa, seja livro. Tem sites aí de sebos que você compra livro usado no Brasil inteiro, chega na sua casa e é igual o livro. É igual. E tem um shopping na Suécia só de produtos de segunda mão. Isso está ficando muito forte porque a ideia da indústria é fazer geladeiras que antes duravam 20, agora dura 5, depois dura 2. Você tem que comprar geladeiras de 2 em 2 anos. Só que a terra não dá conta disso. Nós não temos recursos suficientes para isso. Não é inteligente isso. E esse movimento de fazer o produto durar mais e circular mais é muito interessante. Uma camisa que hoje parece envelhecida para você, já não tem tanto mais valor. Na hora que você coloca para vender e outra pessoa compra a mão, outra pessoa olha para essa camisa e fala Nossa! Era essa camisa que eu queria. E essa camisa ganha um novo valor e ela continua circulando sobre a terra. Então é um movimento muito interessante. Outra coisa que eu vi que eu achei demais são as mini casas. Abandonar casas gigantes. A gente fez casas enormes que a gente hoje em dia não consegue nem limpar. A nossa energia não consegue preencher todas as casas. Os esquimós, por exemplo, quando o sol se põe, fica 3 meses escuro. Eles fazem aqueles iglus, entram ali para dentro e dormem 3 meses. Por que o iglu é daquele tamanho? Porque ele tem que ir no escuro mesmo, lançar a mão de um pedaço de foca, lançar a mão de uma coberta a mais. Mas ele tem aquele tamanho porque a energia dele consegue preencher aquilo ali e esquentar. E a gente faz casas enormes, fica numa solidão danada, com uma bagunça danada, guardando coisas em armários e a gente não consegue nem mesmo preenchê-las com a nossa energia. Essas mini casas são sensacionais. Vale a pena procurar saber mais sobre isso e sobre a ética no consumo. E a gente fazia mais sobre isso e sobre isso e sobre isso e sobre isso e sobre isso. E a gente fazia mais sobre isso e sobre isso e sobre isso.